Conquiste sua independência e more no que é seu. Em uma excelente localização. Casas com a marca de qualidade IP. Construtora aqui em Grajaú. Casas prontas para morar. Com 52,85 metros quadrados. Em lote de 128 metros quadrados. Dividida em varanda, sala de estar e jantar. Circulação, dois quartos. Sendo uma suíte irreversível. Banheiro, cozinha, área de serviço, jardim e quintal. Aproveite e agende sua visita. Financiamento pela SEF, Caixa Econômica Federal. Ficamos localizados. Loteamento Frei Alberto Beretta. Próximo da Ufima. IP Construtora. Realizando seu sonho da casa própria. Finzer Nasso do Consumidor Paraíba. Últimos dias para aproveitar. Lavador açúcar 10 quilos. Só 10 de 52,90 sem juros. Refrigerador Consul. 334 litros. Até 10 de 317,90 sem juros. Refrigerador Continental. 370 litros. Só 10 de 328,90 sem juros. Mais de mil produtos em oferta. Finzer Nasso do Consumidor Paraíba. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o podcast da Carol. A segunda temporada, né, gente? Nós encerramos a primeira temporada há alguns dias. E vocês já perceberam que algumas coisas já estão mudadas. Paramos um pouquinho para reajustar, melhorar a qualidade, mudar as artes. E nós começamos hoje, não é? 21, né? 22. 22. 22 de março é a segunda temporada do podcast da Carol. E com um tema muito legal que a gente vai discutir hoje aqui com o nosso convidado, Alisson. Alisson, seja bem-vindo. Alisson Nascimento. Isso. Obrigado, Carol. Gente, o Alisson, ele veio hoje aqui com a gente para conversar sobre gestão emocional. Eu acho que é um tema que é necessário e preciso para os tempos que nós vivemos hoje, porque está todo mundo aí com as emoções à flor da pele, né? Então, assim, a gente não entende muito desse tema, mas o Alisson, ele é especialista em gestão emocional, né? Análise comportamental. E a sua formação é contador com essas duas especializações, né, Alisson? Sim, sim. Pela UEMA, não foi, Alisson? Pela UEMA, gestão da qualidade, né? Tecnologia e gestão da qualidade. Terminamos agora. E Alisson, seja bem-vindo ao podcast. Deu, assim, uma enrolada no nosso... Nossa programação. Ontem... O que é importante é que desenrola. Ontem não tivemos energia por causa desse tanto de chuva, não é? Todos os sistemas internet aqui ontem deu pane, né, gente? No nosso estúdio, mas estamos aqui de volta. Seja bem-vindo e vamos, né, entrar no nosso tema. Agradeço a Deus, Carol, pela sua existência, não é? Ah, meu Deus, obrigada. E a gente tem os telespectadores por nos ouvir. No mês da mulher, um mês incrível, todos os dias é o dia da mulher. E mulher que não recebe flores, murcha rapidamente e adquire traços masculinos como rispidez e brutalidade. Parabéns, mulheres, pela sua existência. E, gente, o mês da mulher ainda não acabou, né? Ainda estamos comemorando. E, Alisson, então, o que é esse tema, né? O que é essa gestão emocional? Aí a gente já conversou aqui um pouquinho, aqui nos bastidores, mas agora nossos telespectadores e ouvintes estão aí para saber um pouquinho desse conhecimento que eu acredito, como eu disse antes, é fundamental para os relacionamentos de hoje. Sim, com certeza. A gestão emocional, Carol, ela nos ajuda a entendermos o nosso eu. Engraçado que nós conduzimos veículos, fomos à lua, e, às vezes, somos incapazes de gerenciar o nosso eu, nossos sentimentos, nossas emoções, né? Então, a gestão emocional vem para isso, para tentar equalizar e entender um pouco sobre isso. E como é que se dá esse gerenciamento, né? Por exemplo, como é que eu gerencio as minhas emoções? Carol, eu preciso usar muitas técnicas e ferramentas, né? Teorias, né? Teorias, inúmeras ferramentas. Essa gestão emocional, ela é capaz e é eficaz. E ela pode ser usada por qualquer um de nós. Nenhum ser humano é capaz de controlar as suas emoções, porque ela é fluente. Mas nós podemos gerenciar um pouco sobre isso. Então, a gestão é ato ou efeito de gerir, administrar, não é? Nós precisamos administrar esses sentimentos, esses pensamentos, essas crenças limitantes, nós precisamos gerenciar, e as mentes lights, a gente vai falar um pouco, e as mentes que jamais nós podemos acionar esse gatilho emocional negativo. Porque ele existe. Está no nosso psiquê, que é o núcleo do subconsciente. E, Alisson, tu falando aí nesses gatilhos, né? Sim. E aí, eu acho que essa é a palavra clichê do momento. Porque quando a gente abre a rede social hoje, a gente está ali se deparando com vários conteúdos sobre emoções, inteligência emocional, gerenciamento, e esses gatilhos que a gente ativa na nossa mente, né? Então, assim, um gatilho negativo, positivo, aquilo que vai, de fato, gerar o nosso emocional, né? Sim. O que é isso? O que são esses gatilhos? Carol, esses gatilhos, eles ocorrem por vários fenômenos psíquicos, Psíquicos, principalmente psíquicos, não é? Emocionais. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Precisamos gerenciar isso com riqueza de detalhes. Isso aí também é administrar. É administrar. O que eu posso, até onde eu posso ir. Cuidamos bem da gestão financeira e, às vezes, esquecemos da gestão emocional, de cuidar do nosso eu, não é? Do auto-feedback. O que seria isso? Falar de si mesmo, falar consigo mesmo, no final do dia, tirar um dia para você, para a gente ver como está, como você foi naquele dia, não é? Pouco a gente fala sobre isso. Isso aí interfere também, assim, Alison, no meu ponto de vista, é claro, não especialista, mas de observação, muito nas relações interpessoais, de trabalho, de grupos ali que a gente participa, de núcleos mais fechados que a gente participa. Porque quando a gente não está bem administrada emocionalmente, eu acho que todo ser humano consegue perceber quando está abalado. A gente consegue dizer assim, eu estou abalada, mas eu não consigo associar isso como algo que eu preciso gerenciar para não me abalar e abalar outras pessoas que convivem com a gente. Convivem ao seu redor, não é? Carol, a gente fala muito no Kaizen, que é a melhora contínua, não é? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi destruído, os japoneses desenvolveram a filosofia Kaizen, melhora contínua. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Não precisa melhorar 100% de uma vez só. Melhora 1% todo dia. Durante o ano, você melhorou, nós melhoramos 365%. É incrível isso, não é? E aí chega, por exemplo, se tu 1% durante o ano, quando tu chegar numa somatória, o saldo é grande de mudança. Grande e positivo também. É, porque tem uma mudança... Tem uma mudança. Às vezes nós queremos mudar repentinamente, drasticamente. Não, vamos melhorando aos poucos. O dia tem 24 horas. Podemos fazer muito com esse tempo. Essa questão de melhorar, de se auto-melhorar, ela é um processo lento também, precisa de estudo, né? De se auto-entender, né, Carol? Você precisa se auto-entender. Nós precisamos nos auto-entender. Como funciona? Como eu estou? Estou melhorando? O que eu estou fazendo para melhorar a vida do outro? Então, isso é muito importante. Nós não estamos aqui nessa terra por acaso. Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida de alguém. É? É muito importante. Na nossa e na de alguém. Na nossa e na de alguém, lógico. Sim, sim. Porque, assim, às vezes a gente só faz diferença na vida do outro quando você está bem consigo mesmo, né? Sim, consigo mesmo. Aí, seguindo aí o pessoal dos gatilhos, a gente consegue perceber essa discussão que eles levantam, né? Para as pessoas terem o cuidado, com o autocuidado, principalmente da mente, né? Que gera as emoções, a caixinha que a gente tem. Essa é a única empresa, Carol, que não pode falir. É uma empresa complexa. É uma das aeronaves mais complexas. É a mente humana, não é? Então, precisamos cuidar bem dela. Gerenciando bem nossos conflitos internos. Nós temos conflitos, eu tenho. Mas, ao longo dos dias, a gente vai aprendendo técnicas e vamos melhorando. A melhora continua, o Kaizen. Melhorar todos os dias. E, Alice, qual é a receita para isso? É estudo, é pesquisa, é se aprofundar e ter uma boa aula, é ter um bom profissional ali para acompanhar, porque, geralmente, as pessoas têm esses tipos de conflitos, mas não sabem que isso pode ser resolvido. Os profissionais de saúde mental são os mais adequados, né, Carol? Os psiquiatras, os psicólogos, a gente estuda um pouco mais de gestão, de análise comportamental, né, que é utilizada na seleção de pessoas também. Ministramos palestra em empresas, né? Essa carga excessiva de tela, não é? De tempo de tela, gera muito desgaste emocional, Carol. Imagina só você passar oito horas nas redes sociais. Você está lendo, pesquisando, o que você está fazendo? E eu fico encabulada, Alice, é que o pessoal consegue passar esse tanto de hora, né? Sim, eu não consegue. É a hora indicada para o sono, para ter uma qualidade de vida, oito horas, né, bem dormidas, que a gente não consegue ter por conta de tantas atividades, né? Eu acredito hoje que são poucas pessoas que conseguem ter oito horas de sono, mas são milhares com oito horas disponíveis para a rede social. A mente humana, Carol, é uma máquina que precisa de manutenção. Ela precisa de descanso, ela precisa desse delay, desse lapso temporal, não é? Você descansar um pouco a sua mente. Fica uma coisa muito cotidiana. Você sair do escritório, por exemplo, das suas atividades laborais, e continuar nas redes sociais. Quer dizer, você pode estipular um tempo. Durante a noite, vou ficar apenas uma hora nas redes sociais, ou meia hora. Pronto, você desativa o seu dispositivo e você vai dormir. Coloca a sua cabeça no travesseiro e você relaxa e dorme bem. Com certeza. Eu costumo dizer que a mente humana é um relógio. Você controla ela. Nós não estamos ligados em nenhum dispositivo eletroeletrônico. Não tem nenhuma fiação ligada ao cérebro humano. Então, nós somos capazes de gerenciar nossos pensamentos. Até porque é uma coisa externa nossa, não está aqui dentro. Está na vontade de estar ali. Às vezes, até deixando as coisas mais importantes de lado. A Augusto Cura desenvolveu uma tese, Carol, e os demais. Que é a síndrome do pensamento acelerado. Acelerado. Eu acho que eu já li essa obra dele. S-P-C-A, né? S-P-C-A, síndrome do pensamento acelerado. Sabemos que amanhã o dia será um dia, não é? Será o outro dia. Então, por que acelerarmos tanto esses dias de amanhã? Ele vai chegar, calma. Vamos gerenciar esse tempo de hoje, esse restante que há de tarde, de noite. Amanhã iniciamos outro dia, outra etapa. Vamos lá, game over aqui e amanhã vamos iniciar tudo. E também uma rotina, né? A gente já acorda que tem ali uma rotina preparada, um exercício físico. Exercício físico é muito importante. Os profissionais da área de educação física relatam que as atividades físicas são ótimas para o cérebro e de fato são. Você percebe quando praticamos atividades físicas, a mente funciona melhor, ela tem um fluxo melhor, ela respira melhor, oxigena-se melhor. E aí serve para a mente e para o corpo, né? Para a saúde em si. É um conjunto, né, Carol? Do corpo, da mente, da alma, da gestão financeira. Então, isso é muito gostoso. E, Alissa, assim, como trabalha muito com esse gerenciamento de emoções, a gestão emocional, é um tema ligado a empresas, né? Relações interpessoais, de pessoas que trabalham e tudo. Na tua visão, tu acha que problemas relacionados a esse gerenciamento afetou muito as comunidades de trabalho devido à pandemia? Nós estamos no pós-pandemia que ainda estamos nos habituando, né, para esse mundo aqui fora, né? Assim, foi assim, a pandemia foi acelerada, chegou de uma vez e saiu devagarzinho, mas as pessoas, nós, não estávamos preparados para voltar para um novo pós-pandemia. Eu acho que isso aí gerou muitos conflitos. Eu conheço alguns relatos, né, de pessoas que falam de conflito em trabalho. As pessoas estão menos tolerantes, ninguém pode dizer nada, ninguém consegue mais ter conciliação no seu ambiente de trabalho. Carol, engraçado isso, nós havíamos conversado isso até antes, esse efeito contrário, não é? Ficamos dois anos... Descansando. Descansando, era um período para estarmos muito mais descansados, mentalmente, fisicamente, amorosamente, em todos os sentidos. Porque tivemos um lapso de tempo muito, de descanso enorme, não é? E veio um efeito contrário, o número de feminicídios aumentou, foi o período que você mais ficou com o seu companheiro, sua companheira, não é? E houve um efeito contrário. Então, estamos aí analisando ainda o que houve. Eu acho também que os psicólogos, os psiquiatras estão estudando isso ainda. Estão estudando, buscando entender até porque... Entender, não é? É que a gente pode até pensar assim, claro, pensar no pensamento comum, sem claro, nada científico. Que o descanso demais também faz mal, não é? Faz mal. É pré-judiciar. Mas você vê que não houve assim uma... Tecnicamente, seria para ter uma mudança comportamental muito grande nesse sentido, não é? As pessoas estariam posteriormente mais calmas, mais tranquilas, mas houve assim uma mudança de comportamento muito devastador, eu digo até. Eu acredito que os consultórios hoje estão cheios, viu, Wallace? E os ambientes de trabalho com esse tipo de problema. Mas conflituosos, não é? Conflituosos. Eu acompanho o escritório que o ambiente laboral ficou mais conflituoso. Vocês passaram quase dois anos separados e agora que estão juntos, não. Poderia haver uma melhor conexão, não é, Carol? Sentir nem saudade. Sentir nem saudade. É complicado, não é? É para haver uma melhor conexão entre eles, não é? Então, por isso que eu acho que esse tema de gerenciamento de emoções hoje, ele é pontual para os relacionamentos em geral. Sim. Familiares, empresariais. Empresariais. Porque isso se estende muito, não é? Financeiro também, não é? Financeiro. Já pensou uma pessoa que ganha rio de dinheiro, mas não tem gerenciamento emocional para lidar com esse tanto de dinheiro? Uma paz emocional, não é, Carol? Até para isso você precisa gerenciar. Tem um milhão, mas precisa gerenciar bem isso aí. Quais são os efeitos de um bom gerenciamento de emoções, Wallace? Ah, Carol, bom gerenciamento emocional gera inúmeros efeitos. Qualidade de vida, por exemplo, não é? E inúmeras situações favoráveis. Muitas situações positivas, não é? Saúde mental. Saúde mental. É importante essa boa gestão. A boa gestão, ela se aplica em tudo. Então, quando há uma boa gestão, há progressividade, há prosperidade, há evolução em todos os sentidos. E o que os estudos trazem sobre esse tema, Wallace? A gestão emocional é um assunto muito discutido atualmente, Carol. A inteligência emocional ficou um pouco de fora. Então, se faz necessária a gestão emocional. Eu trouxe até uma frase aqui que Augusto Cury diz que nenhum ser humano domina plenamente sua emoção. Por quê? Porque ela é fluente. E aí, tu até falava antes, pra mim, que essa questão de inteligência emocional, ela praticamente nem existe. Porque o que é a inteligência? Eu acho que a inteligência... Ela é variável, não é? Ela pode vir do bom gerenciamento. Sim, do bom gerenciamento. Quem gerencia bem é inteligente. Sim, inteligente. Gostei da sua colocação. Inclusive, a gente tinha falado sobre isso. Porque quem gerencia bem é inteligente. É porque a gente consegue perceber, eu sigo muitos profissionais na rede social, geradores de conteúdo. E eu vejo que eles falam muito disso, de inteligência emocional, vendendo cursos. E muitos alunos, assim, o pessoal muito desesperado procurando neurociência, essas coisas tudo. E, inclusive, eu sigo um neurocientista que eu acho ele muito bom, gosto muito do conteúdo dele. Acompanho no YouTube e no Instagram. E eu vejo, assim, a necessidade que as pessoas têm desse autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, de saber por que que um relacionamento, por exemplo, não prospera. Eu digo relacionamento do termo geral. Sim. Né? Amizades, relacionamentos afetivos e assim por diante. Sócrates havia falado sobre isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Analisa-te a ti mesmo. É o auto-feedback, é a auto-análise. Precisamos nos analisar. Como eu estou, como eu estou agindo, como eu devo agir, estou agindo corretamente, estou melhorando, estou fazendo o Kaiser todos os dias, melhora contínua. Ele é utilizar tanto nas empresas, principalmente nas empresas, mas na vida pessoal. A melhora contínua. E aí tem que ter compromisso com isso, né? Se quiser um resultado, né, Alisson? É o mesmo resultado que se espera de atividades físicas. Esse mês vamos fazer academia. Quando você passa três semanas sem ir, tem que ser uma coisa... Já perdeu o mês. A constância é importante. Precisa ser constante, né? Estávamos falando sobre a faculdade. Existem pessoas que são eternas iniciantes. Faz direito, faz contabilidade, faz jornalismo. Não, peraí, concentra numa coisa, termina, conclui, faz outra. Até porque cada curso tem a sua demanda, não é? Sim. Isso requer sua dedicação. Essa dedicação, o dia vai ter 24 horas. Dá um intervalo entre uma formação e outra. É, e outra. O lapso de tempo, ele é indispensável. Você precisa gerir esse tempo. O que você fez nas 24 horas? Espera aí. Então, o autofeedback é para você analisar isso. O que eu fiz nessas 20 horas? Nessas 18 horas? Nessas 8 horas trabalhadas? Produzir como deveria? É? Então, a boa gerência é isso. O que eu produzi? O que eu fiz de bom? O que eu produzi? O que eu fiz de bom? Melhorei, consegui suprir a necessidade da empresa naquele momento. No escritório, por exemplo, você não vai conseguir fazer tudo naquelas 8 horas. Não, você faz uma parte. Amanhã você conclui outro. Não precisa acelerar. Não somos máquinas. E mesmo as máquinas precisam de manutenção. Pois é, e é igual eu estava falando antes, né? A gente tem tanta pressa para que as coisas aconteçam logo, que acaba também gerando doenças emocionais. Emocionais. Muitas vezes, Carol, as pessoas se preocupam muito mais com o seu veículo do que com a sua mente, seu gerenciamento emocional. A gente precisa cuidar desse dispositivo incrível. Que é cuidar da aparência, né? Essa mente não pode falhar. Não pode falir. Ah, o carro não pode quebrar. Não pode? Pode. E a sua mente? Você deixou falhar? A gente vai gerindo isso. Vai usando técnicas. Vai melhorando. Vai melhorando. Estudando, né? Estudando, lendo, buscando, pesquisando. Tem muito material. Hoje a gente já vê que muitos profissionais, inclusive como Augusto Cury, né? Conheço algumas obras dele. Tem os que criticam a autoajuda, mas, por exemplo, é um cara fantástico porque ele fala dessa síndrome, né? Do pensamento acelerado, que muita gente não conhece e tem. Não consegue identificar, né? Não consegue identificar que aquilo ali é uma síndrome. Sim, a autoajuda é importante, Carol. Por isso que existe psiquiatras, psicólogos que escrevem livros de autoajuda. Eles conhecem muito mais do que a gente como funciona a mente. Pois é. E aí eles colocam esse conhecimento à disposição, né? Nessas literaturas, o que é muito bom para a gente se puder adquirir. Claro. E ter, e não só ler, mas ler e praticar. E são livros, Carol, de fácil acesso. Você encontra facilmente, né? Não tem um custo tão alto, pelo menos o do Augusto Cury, não. Na verdade, não é um custo, é um investimento, né? É investimento. Você comprar um livro é um investimento. É como, às vezes, as pessoas me perguntam, o que é que tu faz com o teu dinheiro? Eu compro livros. Livros. Não, mas é bom. É, compro livros. Ler é bom, é um exercício incrível. E as palavras são importantes, né, Carol? Nos livros, as palavras têm poder de destruir e de modificar também. Inclusive, a gente entrou aqui no Augusto Cury, ele tem uma coleção sobre ansiedade, né? Também. Eu conheci o primeiro, mas depois eu vi numa livraria que virou uma coletânea. Um, dois, três. Sim, ele foi depressivo, né? Aprendeu muito com isso. Então, num sofrimento, você aprende. Ah, não tem escola melhor. Não tem escola melhor. Então, falando das palavras que ele cita nos livros, que as palavras têm poder e, de fato, têm. Aqui em Grajol teve um candidato a deputado que ganhou, no slogan dele ele colocou, eu acredito. Incrível isso, né? E que foi forte, né? Que foi forte, né? Eu lembro... Eu acredito que você é vitorioso. Eu lembro que quando começou a sair, as pessoas riam. Sim. Riam, assim, brincando, achando graça do eu acredito. E aí, o eu acredito pegou uma força tão grande que acabou virando o nome do candidato. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Porque as palavras têm poder. E força. Então, quando você escreveu e alguém leu, ué, gera felicidade. Ah, você só gera felicidade quando tem grana? Não, gera felicidade. Vou tomar café. Que pão lindo esse pão. Olha que cuscuz maravilhoso. Olha que dia lindo. Eu gosto de dizer isso para o Luiz Carlos Pinheiro. Inclusive, quero mandar um abraço, que ontem foi o dia do poeta, né? É, parabéns. Ele mandou um material para mim, eu achei bacana. É um livro dele, hein? É, também tem. Ele trouxe aqui para mim o Luiz Carlos e todos os poetas grajaúenses. Um abraço bem grande, né? Um abraço. Pelo dia. E aí, ele gosta de botar assim. Uma frase que eu digo para ele, que virou a frase de Grajaú. Isso tem a ver com o que você está dizendo sobre o poder e a força. Sim. Quando ele vai cantar a grajaú que ele diz, é o grajaú da gente. Então, hoje a gente pode ver essa frase replicada pelas pessoas. Automaticamente, elas às vezes nem sabem da fonte que veio, né? Mas a força da palavra que... Então, você lança palavras positivas, coisas boas para você e para os outros. Ah, minha vida não presta. Ah, bom. Ela não vai prestar. Tu acredita que ela não presta. O universo te ouve e te dá o que tu pediu. Funciona, Carol. É como se fosse uma lei do retorno. Eu falo e ela me retorna. E existe a lei do retorno, né? Sim. O grande líder de todos os líderes de Jesus foi um líder incrível. Ele é comparável. Jesus foi o homem mais inteligente da história. O homem mais inteligente da história. Um psicanalista, né? Augusto Cury. Augusto Cury. Ele fala isso. O homem mais inteligente da história. O homem mais inteligente da história. O líder. Autêntico. Os discípulos de Jesus eram todos problemáticos. E ele conseguiu chamar para si todos eles. Difíceis. De relacionamentos. Não se davam com os outros. Não se davam com os outros. Tinha corruptos. Se fosse hoje em dia, poderiam estar até alguns na Lava Jato. É verdade. Mas Jesus conseguiu contornar tudo isso. Porque ele é incrível. Liderando, né? Liderando. O poder da liderança. É um líder incrível. Não é? O homem mais feliz da história. O homem mais inteligente da história. E Alice, aí a gente volta para a questão da gestão emocional. Que por pessoas que não sabem disso, mas tem pessoas que conseguem se liderar, mesmo sem saber que estão fazendo algo científico, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Conseguem. Exercícios, né, Carol? Você precisa exercitar isso. Você precisa se exercitar mentalmente todos os dias. Buscando informações. Buscando pessoas que já escreveram sobre isso. Buscando pessoas que já superaram dificuldades emocionais. Isso é muito importante. Você ir buscando isso. O que a psiquiatria, a psicologia mais recomenda aos seus pacientes? O não isolamento. E foi isso que aconteceu na pandemia, né? O isolamento social. É um choque social, né? É um choque social. Isolamento social. Choque social. Então, há um paradoxo nisso tudo, né? E eu acho que o que mais refletiu nisso foi as pessoas se encontrar consigo mesma na pandemia. Sim. Porque a gente está falando aqui do autocuidado. Eu preciso me cuidar, eu preciso me gerenciar, mas eu não me conheço. Como que eu vou me gerenciar e me cuidar se eu não me conheço? Precisa se conhecer. E a pandemia deixou as pessoas sozinhas com elas mesmas. Com elas mesmas. Houve uma reflexão também, né? Houve pontos positivos e houve pontos negativos. Carol, eu queria sugerir também para os telespectadores e para você, eu até trouxe. Você pode buscar na internet isso aí. É a roda da inteligência emocional. Você pode treinar em casa. É um exercício de autoconhecimento. Você pode utilizar isso aí. Vou deixar um exemplo lá para você. E você pode fazer esse exercício em casa, e treinando, e se aperfeiçoando nos pontos, né? É, tem muitos pontos. No sentido horário, você vai preenchendo. Autogerenciamento de um a dez. Autocontrole. Então, você vai se posicionando aqui. Motivação. Motivação, autoconfiança, orientação de realização, iniciativa. Conhecimento do outro. Na escala de um a dez. Como você está aí na sua confiança? Um? Marca um. E no foco. Eu estou nota dez no foco. Então, você vai preenchendo no sentido horário, e o resultado você vai detectar visualmente depois o resultado. Gente, eu vou colocar isso aqui na minha... Que bom. No meu mural, tá? Lá no meu espaço. Porque eu gostei, viu? Eu vou começar a marcar isso aqui. A gente utiliza isso aqui em algumas palestras que a gente faz. É muito interessante. Quando nós mostramos o resultado, eles se alegram. Acho engraçado isso. Se a sua vida fosse uma roda, como estaria? Então, quando preenche tudo isso aqui, tem um desenho. Ele gera um desenho do seu eu. Ele gera um desenho do seu eu. E aqui já está a autoavaliação. É a autoavaliação. Então, você vai fazer uma autoanálise de si mesmo. E aí, nessa questão, aqui diz que a gente gerencia o outro, né? Gerenciamento do outro. Sim, gerenciamento do outro. Tudo é realizado ao outro, né? Empatia. Empatia. Carol, tem se falado muito em empatia, né? Empatia. Empatia. Empatia é uma palavra muito bonita. Resiliência, empatia. E com significados bem significativos, né? Para esse gerenciamento emocional. Para a questão atual do auto-gerenciamento, do autoconhecimento. Da gestão, de conhecer a si próprio. Do conhecer o seu eu. Você quer ter um milhão de seguidores. Mas e você? Como você está com você? Você tem falado com você todos os dias? Falo com você. E aí, você é seguidores, mas você é seguidores de quê? Da pessoa que você é na rede social ou da pessoa que você é fora? Porque a gente percebe que existe muito isso, né? As pessoas se tornam uma outra pessoa para estarem na rede social. Uma outra pessoa. Então, elas não mostram quem elas são de verdade. E às vezes se dá choque quando você encontra uma pessoa fantasia com a realidade dela. Aí você fica, mas eu sigo uma pessoa falsa. Você foge um pouco do seu eu, né, Carol? Foge. Você não é aquilo que você está... Eu acho que na rede social tem muito isso. Essa manipulação, essa maquiagem que não existe. Do eu. Você vai maquiar o seu eu, para satisfazer o seu eu, mas você não está fazendo... Mas não está satisfazendo. Seja o seu eu, seja o seu verdadeiro eu. Seja você mesmo, rapaz. É, igual o Manuel Gomes. O Manuel Gomes é ele mesmo, está aí. Seja você mesmo, seja você autêntico, seja autêntico. Não é? Então, isso é muito bonito. É, porque assim, se é para você se expor, que você expõe a você. E não crie uma fantasia de alguém que não existe. Um personagem, né, Carol? É, um personagem. As pessoas criam muito um personagem. Precisa criar um personagem. Não, seja você mesmo, naturalmente. Isso aí diz muito sobre a questão do outro. O outro que está me seguindo. Eu estou tendo empatia com ele? Não estou, porque eu estou vendendo algo que não sou eu. Algo que não existe, né, Carol? Algo que não existe. Eu estou iludindo as pessoas, né? Sim. E o que eu gostei também desse tema, dessa roda aqui, é que ela pensa muito no outro. No outro. Empatia. Ela é uma roda de empatia. Vê que ela fala muito no outro, de influência, de comunicação, de liderança. As empresas, Carol, elas estão descartando, não descartando, né? Mas é um conjunto, você ser inteligente e ser comunicativo. O que adianta ter uma pessoa super inteligente na minha empresa e ela não ser comunicativa? Não, conjunto. Ser inteligente é uma dádiva incrível. E às vezes nem a inteligência que você sabe que faz você ganhar. Às vezes quem é comunicativo, que sabe fazer ali as coisas e consegue trabalhar, fica. Isso acontece muito em RH, não é? Sim, em RH. E vivemos num mundo de comunicação, de pessoas comunicativas. Precisa ser comunicativo, precisa de comunicação. Por mais que existam máquinas e robôs, mas por trás daquilo há seres humanos. Há pessoas. Então, a comunicação é imordial. É fundamental se comunicar. E se comunicar bem, não é? Eu não falo de comunicação porque eu sou apaixonada por comunicação, né? Então, eu... Eu percebi. Eu gosto de comunicação, né? A toa que sou da área, né? Aqui, todo mundo desenvolvendo coisas. Não só essa comunicação em massa, é para a gente levar mais a comunicação em si. A comunicação. Né? Se comunicar é uma das coisas mais importantes que nós temos. É uma das coisas mais importantes. O ser humano nunca teve tanta necessidade de se comunicar como agora, né, Carol? Pelas redes sociais, pelos dispositivos que oferecem. Então, a comunicação, ela é... É o quarto poder, né? É essencial. Você, como uma comunicadora, sabe mais do que eu. As técnicas de se comunicar... Você que tem dificuldade de se comunicar, treine isso em casa. É porque... Treine no espelho. Na verdade, nós somos estudiosos da comunicação, mas a comunicação é algo que é de todo ser humano. De todo ser humano. Até dos animais, né? Você tem que desenvolver isso, né? Porque tem pessoas que têm muita inteligência. Às vezes, ela quer até repassar essa inteligência, mas tem essa dificuldade de comunicação. Vai treinando. Se você domina o assunto, você consegue se dar bem. Esses dias eu encontrei uma profissional que ela... Ela foi entrevistada. Aí ela disse assim pra mim, Carol, mas se eu for dar entrevista, eu não quero. Na hora de dar entrevista, eu não quero. Eu disse, por quê? Ela disse assim, por quê? Porque uma vez eu dei uma entrevista pra uma emissora e eles cortaram toda a minha fala. Então, eu achei que eu falei muito errado e eles me cortaram. Aí eu fui explicar pra ela da produção. Eu digo, não, eles te cortaram porque é preciso fazer a edição e cortar muita coisa. Corta muita coisa porque aquela reportagem tem um tempo determinado. Atender o tempo não vai mais pra lugar nenhum. Então, precisam outras pessoas entrarem. Não te cortaram por causa que você falou errado. Ela disse, mas o que ela processou daquilo foi que ela foi cortada e ela criou o bloqueio. Com medo de ser cortada de novo. Se você fala, você consegue se comunicar. É, consigo falar. Claro que isso é um bloqueio emocional, você vai treinando, vai ensaiando coisas. Na frente do espelho, a técnica melhor que tem. Com o seu irmão, com a sua mãe. Tudo é treinável, né? Tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Então, a Bíblia é o livro dos livros. É o livro da vida, né? A Bíblia não é o livro, a Bíblia é o livro, não é? É o livro, é a biblioteca, na verdade. De todos os livros que eu estudo, Carol, nada nunca irá substituir a palavra de Deus. É incrível. E é incrível como a força da palavra, não é? É a palavra, a Sagrada Escritura é a palavra. E a gente vê que tudo isso está lá dentro. Acho que é por isso que Augusto Cury gosta de falar isso. A Bíblia é tão antiga, mas ela fala de relacionamentos, de gerenciamento disso. Se a gente for ver em alguns livros, a gente encontra. Sim. A própria convivência de Jesus com os apóstolos, com os discípulos dele, com as autoridades. Sim, sim. E a Bíblia se atualiza todos os dias, né, Carol? Augusto Cury foi um dos maiores ateus da história. Mas depois que ele começou a estudar a mente de Jesus, ele mudou totalmente o seu conceito quanto a isso. Isso é incrível, né? Eu sempre, a gente, aqui, gente, vocês já conhecem, aqui a gente fala de tudo, viu? Sim, de tudo. Do tema, do que não é tema, e nós entramos na parte de Jesus, né? Porque, assim, eu vejo alguns teólogos dizer, eu estudei algumas cadeiras de teologia, não consegui terminar o curso, porque foi online e eu não dei conta de continuar. Mas algumas cadeiras que eu cursei, os professores sempre diziam assim, quem é ateu, é bom que não conheça Jesus e nem queira. Se você quer permanecer ateu, não conheça Jesus. Porque a partir do momento que conhece... Transformador. É, 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 é a força da pessoa também, né? A força da pessoa. Acaba ali com tudo, com toda a descrença. É, é verdade. Então, a partir do momento que você conhece Jesus, tudo muda. Tudo muda, né? Porque ele é, ele, ele é e sempre será o homem mais inteligente da história. O homem mais inteligente da história. É, pronto. Eu amo esse Jesus, ele é incrível demais. Hoje eu estava refletindo, eu gosto de ficar viajando aqui nos pensamentos, né? Aí eu pensando, falando de Jesus, pensei em Jesus, né? Claro. E eu disse assim, como é que alguém consegue... Gente, eu não estou... Nós não estamos fazendo crítica com quem não acredita. A gente respeita. Não acredita, é um direito seu. A gente ama todo mundo, quem acredita e quem não acredita. É a lei do livre-arbítrio, né? É, mas eu, eu acredito e eu não vivo sem. Né? Eu, eu, Ana Carolina, não vivo sem. E aí eu estava falando, como é, que seria a minha vida se eu não conhecesse Jesus? Olha só. Eu não queria experimentar... Eu acho que seria um fracasso. É, eu não queria... Eu acho que não tenho certeza. É, eu não queria experimentar não conhecer Jesus, né? Porque assim, a gente sabe, quando a gente conhece, é um amigo, né? É um amigo, a gente não está vendo, mas a gente está sentindo e tudo. É uma companhia super agradável, é uma pessoa altamente equilibrada da cabeça. Sim. Então assim, estava dizendo, Jesus é o psicólogo, é o psiquiatra, é o médico, é o professor, é o mestre. Tudo é o mestre. É o mestre. Então assim, não tem como, eu estava dizendo, a palavra de Deus, ela é... Ela é terapia, ela é salvação, ela é tanta coisa, né? Ela é tudo. Que pena que as pessoas não querem buscar esse... É uma pena. É o melhor dos livros, do autoconhecimento. É, do autoconhecimento. É o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos. Sim. Né? É ter esse relacionamento. Porque daí vai se gerando outras coisas, né? Está vendo só, Carol, como é gostoso falar disso no teu podcast. Falamos sobre gestão emocional, falamos sobre Jesus e não teve conflitos em relação a religiões, né? Porque Jesus, ele é Jesus. Ele é incrível. Ele não muda por causa da religião, né? Não há conflitos de interesses de quem é P e quem é C. Até porque para ele isso nem importa mesmo, né? É um diálogo gostoso e saudável. Isso é gestão. Ótimo, gente. Então eu estou sabendo fazer gestão. Gestão. Gestão emocional. Gestão emocional. E a Alice... Já são que horas? Eu estou por fora aqui, Lucas. Me direcionando, porque o meu celular deu pane. 17 horas e 42. Mas é. É, eu acho que nós chegamos no nosso horário, né? São telespectadores e rádio ouvintes. É, aqui. Agora é podcast, né? É a rádio moderna. É a rádio moderna. Eu estava dizendo podcast. Ah, podcast existe desde o tempo que eu estudava, porque eu fazia trabalho acadêmico. Na década de 80 já existe. É, na minha disciplina de rádio eu fiz podcast para poder passar, né? Na disciplina. Só que o podcast não era... Não era tão moderno. Não era televisualizado, né? Era mais... Era só rádio, só o áudio. Só o áudio. Só o áudio, né? Agora é áudio visual. Áudio visual. Então isso é chico. Então isso é mais um ganho, né? É. Carol, eu posso te dar um recado para eles? Pode, fique à vontade. Para você, acho que você deve estar me ouvindo em outros países ou no Brasil. Faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Essa frase é... Quem cita muito ela é Mário Sérgio Cortella, né? Mas eu acho ela incrível. É outro feno, né? E serve para os dias atuais, para agora. Faça o melhor, não reclame. Você que reclama muito, vou pedir para você fazer um teste em casa. Passe uma semana sem reclamar. Vai mudar muita coisa na sua vida. Tem pessoas que só reclamam. Só reclamam. Só reclamam. Agradecem pouco, reclamam muito. Agradeça mais e reclame menos. E gerenci tudo isso. Isso vai gerar um efeito muito show. Isso é gerenciamento, né? É gerenciamento. Gerenciamento de palavras. Você que xinga muito, vai aos poucos, vai melhorando. Trocando uma palavra feia por uma bonita. Até que, de repente, você parou de xingar, por exemplo, todos os dias. Isso gera efeitos positivos também. Carol, foi um prazer. Não sei se o nosso tempo já encerrou. Estou sendo antecipado demais. É, já estamos no tempo, né, Lucas? Foi boa a conversa? Foi muito bom, né, gente? Eu gostei. Porque assuntos que eu gosto de discutir, eu gosto de falar disso, né? Fico feliz. Você mencionou o Sérgio Cortella, né? Sim, o Sérgio Cortella. Fera, que eu sigo ele também. Gosto dele demais. Eu sou inscrito em alguns cursos que ele faz. Não dou conta de acompanhar, mas... Então tem muita coisa boa, hein? Ele tem muita coisa boa. Carol, a... Paulo escreveu, ele disse assim, analisa tudo e retém o que é bom. Leia tudo o que você quiser e retém só o que é bom para você. É, 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 é também uma... É outro gerenciamento. É outro gerenciamento. Eu vou lendo, vou separando, vou tirando. Isso aqui me serve, isso aqui não me serve, tá? A pessoa diz que você é feia. Você é feio? Você se acha feio? Não, então passa aquilo. Só absorve o que é bom. Na vida nós vamos ter, vamos ter muitos aplausos e muitas vaias também. Precisamos gerir isso. Nós temos que ter estrutura psicológica para viver isso. Para suportar isso. Nós não agradamos todo mundo. Eu não agrado, você não agrada. Eu tenho um trabalho, nem todo mundo gosta, mas tem uns que gostam. Então assim, a gente vai gerenciando. Quem gosta, eu faço para quem gosta. Para todo mundo. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, vai descartando. Se você não conseguir fazer essa separação, você precisa mudar de planeta. A gente tem que ser seletivo, né? Nesse planeta aqui, a gente vai precisar conviver com pessoas assim. Que gostam, que não gostam de nós. Então você vai ali gerenciando. Isso não pode... Repensar o que é bom. É, a gente não pode refletir na gente. Ah, não gosto de mim. Eu não tenho problema com isso. Ah, a pessoa não gosta de mim. Não, parabéns para ela. O problema é dela, não é meu. Você separa aquilo. As pessoas dizem assim, ah, mas quem não gosta de mim, ó. Quando a pessoa não gosta de você, o problema não é seu. O problema é dela. Porque aí, Carol... Porque é ela que não gosta. É ela que não gosta. É problema dela. Você é feio. Então você não vai absorver aquilo. Você vai falar contigo. Eu não sou feio. Eu sou linda. Eu sou perfeição. Foi o Jesus que me fez a sua imagem e semelhança. Ele é perfeito. Então você separa isso. Vai tirando os lixos emocionais. Você vai armazenar tudo isso na sua mente? Para adoecer. Não, eu só quero que é bom. Separa. Justamente. Cada um vai fazendo o seu caminho. De acordo com a seleção que vai fazer. Sim, selecione as coisas boas. Eu só quero coisa boa para a minha vida. Mesmo que venha as ruins, mas eu tiro de letra. E absorva apenas as coisas. Mesmo que as ruins vêm, eu não quero elas. Elas já sabem que eu não quero elas. Elas vêm, mas eu não quero. Eu não quero. Eu não vou querer isso aqui, não. Eu só quero... Elas vêm sabendo que eu não quero. Sim. Não são bem-vindas. Mas vem, a gente dá um jeito. É. Mas eu não quero. Mas não absorva aquilo. Vai separando. Vai aprendendo a gerenciar isso. Isso é um grau de maturidade muito grande. Muito elevado, né, Carol? Muito elevado, é. Carol, o que conversa legal, né? Não é. A gente vai gerenciando. A gente vai aprendendo. Você vai aprendendo técnicas. Aprenda com as outras pessoas. Com aqueles que já escreveram. Na Bíblia, né? Principalmente na Bíblia. Sim. Principalmente na Bíblia. Então, lá vai te ensinar muita coisa. Você vai aprendendo. E convivendo com o outro. Com a diferença do outro. Com a indiferença do outro. Com o problema do outro. Imagina só um casal. Tem que ter suas indiferenças, né? Você vai alinhando. Se não gerenciar. Você vai gerenciando. É uma equação que precisa ser... É conflitos até o término. Você foi conflituoso com o seu cônjuge hoje. Amanhã você vai melhorar. Você vai melhorar 1%. Você vai lá usar o Kaiser. Melhora a contínua. Onde tivemos dificuldade aqui? Vamos corrigir. Na empresa. Onde tivemos dificuldade aqui com a equipe? Vamos melhorando. Vamos melhorando. A gente não vai chegar à perfeição, acho que jamais. A gente melhora muito. Pois bem, então eu acho que foi o suficiente, né gente? Nós aprendemos aqui muita coisa. Eu gostei muito do bate-papo. Gostou, Carol? É, gostei. Gostei. Falando de coisas bem interessantes, importantes e necessárias. Necessárias. Então, Alisson, muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Aqui, sempre que tivermos oportunidade, você será bem-vindo. Agradeço a Carol, agradeço a equipe, agradeço a vocês que estiveram aí conosco. Se você não pôde assistir agora, ao vivo, depois tudo fica gravado, né? Fica gravado. Reveja a matéria e estamos à disposição de toda a sociedade Igreja Oeste. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E fazer as anotações, né gente? Porque é bom a gente assistir um podcast desse e anotar aquilo que é importante. Os pontos, né? Os pontos, porque serve para alguma coisa, né? Então, sempre serve. Claro. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. E compartilhem, por favor, esse link para que as pessoas possam conhecer um pouquinho desse tema que é necessário para todo mundo. Sim, claro. Isso aqui é sensação. É muito bom. É sensação. É um tema que é para todos. Então, muito obrigada. Sigam o podcast da Carol no Instagram, no YouTube, da Visual TV, onde fica lá a salvo, né? O nosso programa. E até amanhã, gente. Amanhã a gente tem o Cleo Jânio, né? Que está fazendo trabalho com jovens no esporte e no jiu-jitsu, né? Olha que bom. Ele vai estar aqui com a gente amanhã. E é isso. Grande abraço. Continua as ofertas do mês do descontão do Feirão dos Móveis Magazine. TV LED vinte e quatro polegadas de mil duzentos e quarenta e quatro por setecentos e noventa e nove. Sopar Ravena pela metade do preço de dois mil novecentos e noventa e nove por mil quatrocentos e noventa e nove. Ou em parcelas de cento e quarenta e nove e noventa. Smartphone Nokia C01 ou TCL de oitocentos e quarenta e nove por quinhentos e noventa e nove. E diversos produtos com vinte, trinta e cinquenta por cento de desconto. Mês do descontão. Feirão dos Móveis Magazine. Quinzenaço do Consumidor Paraíba. Últimos dias para aproveitar. Lavador açúcar dez quilos. Só dez de cinquenta e dois e noventa sem juros. Refrigerador Consul. Trezentos e trinta e quatro litros. Até dez de trezentos e dezessete e noventa sem juros. Refrigerador Continental. Trezentos e setenta litros. Só dez de trezentos e vinte e oito e noventa sem juros. Mais de mil produtos em oferta. Quinzenaço do Consumidor Paraíba. Conquiste sua independência e more no que é seu. Em uma excelente localização. Casas com a marca de qualidade IP. Construtora aqui em Grajaú. Casas prontas para morar. Com cinquenta e dois vírgula oitenta e cinco metros quadrados. Em lote de cento e vinte e oito metros quadrados. Dividida em varanda, sala de estar e jantar. Circulação, dois quartos. Sendo uma suíte irreversível. Banheiro, cozinha, área de serviço, jardim e quintal. Aproveite e agende a sua visita. Financiamento pela SEF, Caixa Econômica Federal. Ficamos localizados. Loteamento Frei Alberto Beretta. Próximo da Ufima. IP Construtora. Realizando o seu sonho da casa própria. Comece dois mil e vinte e três conectado na ultra velocidade da Júpiter Internet. É conexão de qualidade e estabilidade com nossa rede cem por cento fibra ótica. É muito mais velocidade para aproveitar. Assine agora mesmo. Ligue ou mande mensagem pelo nosso WhatsApp ou Telegram. noventa e nove três três onze zero zero dez. E venha desfrutar de todas as vantagens da melhor internet da região. Júpiter Internet. Vinte e cinco anos conectando pessoas. A Marmoraria Petra de Lyon está no mercado há mais de quinze anos. Realizando sonhos e projetos com altíssimo padrão de qualidade e excelência. Trabalhamos com mármores granitos, quartizitos, quartizos, onyx e toda a linha dos ultracompactos. Oferecemos produtos e serviços customizados, priorizando a satisfação dos nossos clientes. Faça já seu orçamento, agende sua visita. Ficamos localizados na Avenida Ulisses Guimarães, trezentos e um bairro Vilinha, Grajaú Maranhão. Atendemos pelos números noventa e nove 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 um meia oito vinte e três treze. Ou noventa e nove nove oito um quatro oito meia oito zero quatro. Petra de Lyon. Um novo conceito em rochas. A Marmoraria Petra de Lyon. A Marmoraria Petra de Lyon. A Marmoraria Petra de Lyon. A Marmoraria Petra de Lyon.